Alô família direto da Caatinga Estamos aqui hoje no município de Calderão Grande Na Serra de Coco Para mais uma aventura selvagem Hoje está aqui comigo Compondo essa equipe maravilhosa O nosso mestre aqui O líder da caminhada Nossa amiga Abel E aí Abel O que é que temos hoje aí nessa pegada Nessa trilha? Só surpresas Eita! Então vem com a gente Carol está aqui hoje fazendo parte Carol, dê um alô para seus fãs Olha o coraçãozinho Gustavão aí meu primo também Nos apoiando aí dando essa força Vai fazer a segurança aqui hoje E a nossa Site Manager Maiara Diretamente aí do Rio Grande do Norte A ponta igual aqui Experimentando as terras piauienses E é isso aí galera Vem com a gente Vai ter muita surpresa hoje aí O vídeo vai ser bacana Vai mostrar aqui a fauna e a flora dessa região Que é simplesmente fenomenal Vem com a gente! Alô família direto da Caatinga Estamos aqui nessa aventura Dando continuidade Chegamos aqui O primeiro obstáculo mais Mais pesado Vamos dizer assim Atrapassar essa cerca aí Nossa amiga Abel Está estudando uma forma De nos levar para o outro lado Galera está toda reunida aqui Todo mundo no gás Vamos ver quando solta Como é que vai ser Eu quero ver vocês passando aqui Mostrar pro pessoal como é na Caatinga Façam as honras aí Rapaz agora No momento de diversão da gente Mas porque a gente ama isso aqui Carol conseguiu transpor aí Já passou Gustavo Abel Maiara vai passando agora Passa o pé por lá Isso Volta aqui dentro Desse outro Isso Volta Isso Eu sou o cego Eu sou o cego Show de bola Se quiser pisar o outro Vem até aqui Também não acerta Vai dar certo Vai dar certo Maiara Vai Não passa não aí Show de bola Isso aí Nossa querida Maiara Já transpôs a barreira Agora nosso amigo Gelson Pessoal que eu esqueci De apresentar a vocês O nosso arqueólogo aqui da turma Nosso amigo Gelson Já transpôs aí a barreira E eu vou dar uma pausinha agora pessoal Enquanto vocês mais na frente Beleza? Show Conseguimos chegar aqui agora Nas rochas Nas primeiras rochas Já transpomos aí os primeiros obstáculos Essa amiga Maiara Show de bola Gelson já está na sua primeira selfie Carol disse que já ganhou o dia A paisagem é maravilhosa O que achou da paisagem aí Carol? Vale a pena? Super Indica pro pessoal aí Muito Vamos ver no final né? Nosso guia aí agora Que vai levar a gente Com certeza nos melhores lugares aí Nossa amiga Bel Do canal Caatinga em Foco Meus amigos chegaram até aqui Então Corre lá no canal dele Fera Se inscreve Deixa o seu like Compartilha aí E vem junto com a galera Vem junto com a gente aí Que vai ter muita surpresa Vamos subir aqui Pessoal já vai Se alinhando aqui Direto da Caatinga Trazendo pra vocês aí As melhores aventuras Show! Meus amigos Vamos ver 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 Olha essa cavidade Olha essa cavidade aqui na rocha Formação granito aqui Uma cavidade bem profunda Nessa rocha também Que é uma rocha enorme Essa rocha Compõe aí A formação da Serra de Coco né Serra de Coco que é bem rica Tanto na parte de fauna Como na parte de flora Na parte também da geologia A arqueologia também com certeza Tem grandes estudos aí Para evidenciar as riquezas desse local Nossa amiga Bel aí Do canal Caatinga em Foco Tá trazendo a gente aqui Mais uma vez Pra mostrar aqui as maravilhas Abel fala aí um pouquinho da Serra de Coco Como é pra você morar Num lugar maravilhoso como esse Cara Pra gente Ainda tá sendo A princípio Uma emoção muito grande Porque Eu Com o meu canal Tô sendo pioneiro Em mostrar As formações rochosas do lugar E agora com O seu apoio A gente vai ter a oportunidade Juntamente com nossos amigos E mostrar E levar Cada vez mais O maior número de pessoas Porque a gente possui Desde plantas endêmicas Do Nordeste Como espécie de aves Mamífilos Répteis E Só tem a agregar Porque a gente quer Transformar a Serra de Coco No município de Calderão Grande do Piauí Em Ponto Turístico Show de bola meu amigo E é isso aí Nossa amiga Carol O pessoal tá aqui fazendo parte Já tinha convidado ela Algumas vezes Mas por conta de trabalho A gente não tinha conseguido Hoje tivemos essa folga Carol o que você tá achando Desse passeio aí? A princípio Desafiador né? Vamos ver o que tem aí pela frente Até invalido a pena É muito bonito o sinal É invalido a pena até agora Muito Maravilha pessoal É isso aí Faça um convite pessoal A conhecer esse lugar maravilhoso Pessoal venham conhecer Já pode conhecer da parte do canal né Abel Mas não se compara com Pessoalmente né? Com o local né? Vivenciando isso aqui de fato É isso aí meus amigos Galera aqui nossa amiga Maiara Maiara o que tem achado aqui? Desse passeio até agora Ótimo Show de bola E aí Gelson Tá valendo a pena? Uma andada no sertão Daquele jeito É isso aí Vamos lá meus amigos Acompanhe com a gente aí Porque com certeza Tem surpresas aí E a gente vai chegar a um ponto aí Maravilhoso Mostrar pra vocês aí Lugares Simplesmente incríveis Às vezes a gente Dá valor o que é de fora E não valoriza o que a gente tem em casa E o canal Direto da Caatinga Vem sempre trazendo essa Essa história Da cultura Da região Do lugar E as riquezas que a gente tem Vamos lá Que tem muita coisa boa Pra gente aproveitar hoje Ora meus amigos Continuando nosso desafio Aqui na Serra de Coco Nessa trilha que a gente Tá fazendo hoje Nosso ponto principal É chegar naquelas rochas Lá ao fundo Por conta do sol Da claridade A gente não consegue Mostrar Mas quando tiver de lá Com certeza Vai ficar bem bacana Pra vocês aí Os nossos amigos Aqui já estão maravilhados Fazendo vários registros Aqui do local Nossa Serra de Coco Carol Gustavo Fazendo uma selfie Nossa amiga Bel está ali Toda maravilha da Serra de Coco Sempre trazendo paisagens aí maravilhosas Vou mostrar pra vocês aqui Esse lugar belíssimo Vejam só pessoal Esse túnel aqui Entre a rocha Nossa querida Maiara E o nosso amigão ali O Gelson Tá fazendo as fotos Valeu Maiara Vou mostrar esse local De perto pra vocês Meus amigos Ah mas vai chegar lá é Vejam só aqui pessoal Ó Ó a rocha O tamanho Passar por entre As rochas Do paraíso Nosso amigo Gelson Tá tentando subir aqui Querida Maiara dando um apoio O Gelson Olha a maravilha aqui Olha o local Ó a resenha do pessoal aí Todo mundo aproveitando aí Esse fim de tarde Maravilhoso Maravilhoso É isso aí meus amigos Mostrando pra vocês aqui As maravilhas da Serra de Coco Formação rochosa aqui Perfeita Paisagem aqui Paradisíaca Vamos lá Tem muita coisa bacana Pra mostrar aí É isso aí meus amigos Aí nós seguimos aqui Nessa caminhada maravilhosa Na Serra de Coco Atingir mais um objetivo Tô falando um pouco alto aqui Porque o vento aqui É muito forte A gente tá aqui Numa temperatura Já elevada Nossos amigos Já estão também aqui Prestes a subir Já Tá boa aí Já pra subir aqui Todo mundo se hidratando É importante né Tá no Percurso que a gente teve Aqui em cima das barreiras Que a gente enfrentou Minha amiga Minha amiga Vai estar ali também Vai chegar por aqui Pra dar um olho aqui de cima Mostrar pra vocês aqui As maravilhas da Serra de Coco Esse local belíssimo Essa formação rochosa Granita Muito, muito, muito maravilhosa E é isso aí meus amigos Conseguimos aqui trazer Essa paisagem Que é sensacional Para vocês Nosso canal Direto da Catinga Ele tem esse intuito Que é de estar trazendo As belezas Que existem aqui Na nossa região Em especial Aqui na Serra de Coco Hoje Para mostrar as maravilhas Nessa região Existem aqui Os sapajus libidinosos O macaco preco O macaco aqui Muito esperto Né Ele se alimenta Aí de um coco Catolé Coco muito comum Aqui na região Vocês conseguem observar Por conta do sol Tem várias palmeiras E esse coco Aqui nessa região Vocês conseguem observar O fundo As eólicas Que estão construídas Aqui no município De Caldeirão Grande Lugar aqui Simplesmente Maravilhoso A galera está aqui Procurando uma forma De subir com segurança Pode vir Maiara Que aí é show Vai dar certo Maiara Nós vamos lhe ajudar Você vai chegar Aqui em cima Para ver Acompanhar E desfrutar Essa paisagem Bora Bel Ajuda aí a nossa querida Carol já está posando Aqui de modelo Top 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 É isso aí meus amigos Tem muita coisa Para mostrar para vocês Aqui ainda Convido vocês A conhecer esse lugar Que é simplesmente Fenomenal Mais uma aventura Salvagem Aqui na Serra de Coco Chegamos aqui Ao nosso destino Uma rocha Uma rocha Uma rocha Que a gente pode colocar Uns 30 metros Aqui em relação Ao nível do solo Mas de muita dificuldade Para chegar até aqui Galera toda aqui Se preparando Ajeitando os fiapos De cabelo Para bater suas selves É isso aí galera Aproveitando aqui Esse fim de tarde Hoje vocês vão Acompanhar conosco Aqui o maravilhoso Por do sol Tchau